E aí pessoal, eu sou o Will, vem comigo aprender a fazer um sorvete de pão de queijo, é isso aí. Se você ama pão de queijo, não pode deixar de fazer essa receita. Essa receita é 100% artesanal, não vai emulsificante, não precisa usar a batedeira e nem mesmo gelatina. Feito com um autêntico pão de queijo daqui das minhas minas gerais, essa receita é muito simples, ó. Vou te confidenciar uma coisa, é uma das mais gostosas que eu já pude fazer e comer na minha vida. Então pra ajudar o Willzinho, quem carca o dedo nesse like, se você quer ficar aqui até novo no canal, se inscreva! Como nós não vamos usar nem emulsificante, nem gelatina, nem nada do tipo, nós vamos ter que fazer uma preparação pra poder formar uma base, pra poder aí sim emulsionar esse nosso sorvete de pão de queijo. E pra isso, eu tenho aqui, ó, creme de leite de caixinha mesmo, desse você compra no supermercado, vende em qualquer lugar, né, tem padaria. Eu vou pegar ele aqui, ó, e vou, se eu não fazer lambança, ligar o fogo aqui, ó, e esperar ele começar a ferver. Uma dica que eu dou é que você sempre esteja misturando aqui, pra não dar aquela rapinha. Vou desligar e agora sim, ó, vem um dos diferenciais pra poder dar o gosto de pão de queijo no sorvete, que é, ó, queijo ralado, e não é qualquer tipo de queijo não, tá, pessoal? Esse queijo aqui é um queijo meia cura, que geralmente é o queijo que se usa pra fazer um pão de queijo, né? Não tem queijo meia cura, você consegue somente queijo Minas padrão, ou um outro tipo de queijo, não tem problema. Pode colocar, mas junto com ele, você coloque aquele pacotinho de parmesão, tá? Que como o parmesão já é um queijo curado, um queijo forte, aí vai complementar o sabor do queijo que você for usar. Se caso você não for usar o queijo curado. Esses pedaços que ainda não devem ter, eu não tenho problema, porque a nossa etapa aqui, agora que nós vamos partir, ele vai se agregar todo na massa base, tá? Vem comigo. Basezinha de queijo tá aqui, vou deixar aqui no cantinho aqui, ó, Porque agora nós vamos complementar essa base aqui, ó, com o leite condensado, leite em pó, tá? Leite em pó e também leite. Somente isso, pessoal, ó, leite, 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 leite. Somente isso. Agora eu vou ligar o liquidificador e vou adicionar essa minha base aqui aos poucos, fechou? Pronto, bati por exatamente 3 minutos, vou deixar aqui meu liquidificador no cantinho. Vou pegar aqui, ó, um bolzinho e colocar ele aqui dentro, ó. E essa misturazinha aqui, ela vai direto pra geladeira, tá? Ela tem que estar bem gelada, mas bem gelada mesmo, pra poder, pra podermos ir pra nossa próxima etapa, fechou? Ó, antes de eu falar dos pães de queijo, eu queria mostrar pra vocês, ó, ficou um tempo suficiente lá na geladeira, ó. Tava líquido aí, olha, ele ficou basicamente com uma textura de iogurte, né, de iogurte, né? Olha só, olha como é que ele fica, ó. Deixa eu chegar mais de perto aqui pra eu mostrar pra vocês, ó. Ó, ó, olha a textura, como se fosse uma textura de iogurte, tá vendo, ó? É essa textura que nós precisamos e ele tem que estar bem gelado, tá? Mas depois nós vamos usar isso aqui, tá? Isso aqui eu vou deixar de canto aqui, ó, porque agora nós vamos usar aqui, ó, o nosso pão de queijo, porque é um sorvete de pão de queijo, né? E pra complementar, pra passar realmente o sabor de pão de queijo, vamos ter que fazer uns croutons com esse pão de queijo aqui, ó. Esse pão de queijo é de uma receita que eu fiz no canal, que eu fui lá no supermercado, peguei o pão de queijo mais vendido do Brasil, olhei o rótulo e vi os ingredientes, e através dos ingredientes deles eu fiz a receita. Se você tá curioso de saber qual que é o pão de queijo mais vendido do Brasil e qual é a receita, clica aqui no card, vou deixar também o link na descrição do vídeo pra vocês poderem assistir. Olha que perfeito que ficou esse pão de queijo, meus amigos, olha. Top, né? Ó, e uma coisa bem importante pra fazer esses croutons de pão de queijo, tem que ser pão de queijo dormido. Olha aqui, ó, ele tá dormido, ó, ele nem tá crocante demais, tá vendo, ó? Ele tá macio, não faça com ele novinho, tá bom? Porque aqui, ó, ele vai passar mais sabor aqui pra nossa base, né? Porque o sabor do pão de queijo, ela é do pão de queijo, aliás, o sabor do sorvete do pão de queijo, é uma mistura disso aqui, tá? Com, deixa eu virar aqui pra ficar mais fácil de vocês visualizarem. Ó, é uma mistura disso aqui com aquela base, com o queijo meia cura que nós preparamos lá naquela etapa anterior, tá? Então não tem segredo, pegou o pão de queijo dormido, você vai filetar eles aqui, ó, desse jeito. A finura vai depender do seu gosto, tá? Porque, como são croutons, né? Croutons, não sei como você pronuncia aí, nós precisamos de passar o sabor pra base do sorvete. Então, ó, você pode determinar o tamanho que você quer. Croutons já partidos, coloquei dentro do meu tabuleiro aqui, tá? Agora é bem simples, vou levar pra forno pré-aquecido entre 160 graus se você tiver forno elétrico e 180 graus se você tiver forno a gás, tá? Vou deixar lá entre 12 e 15 minutos, pode deixar 15 minutinhos, por quê? Nós precisamos que ele toste, tá? Ele tem que tá tostado pra poder passar o sabor que nós precisamos pro nosso sorvete de pão de queijo. Olha só, é pra tirar nesse ponto aqui, ó. Vou até mostrar pra vocês aqui, ó. Ele fica tostadinho, tá? Tem gente que gosta de croutons mais tostadinho ainda. Mas o importante é ele tá bem sequinho, olha, semi-tostado ou tostado e exalando o sabor. O sabor não, o cheiro na sua casa. Vocês não tem noção como é que fica o cheiro nesse trem aqui, viu? Ó, agora eu vou esperar ele esfriar e aí sim vamos montar a massa do nosso sorvete, fechou? Agora sim, base de queijo, croutons e o nosso segredinho aqui, ó, pra poder fazer esse sorvete à mão aqui no cantinho, vamos começar a preparar a massa desse sorvete. Aqui, como eu falei pra vocês, vocês têm a opção de fazer o sorvete com essa base, tá? É só você pegar, bater com o fuêzinho ou na batedeira, né? Você pode bater sem parar, ó. Pra poder dar mais leveza pra sua base aqui, ó, de queijo, ó. Olha só como é que já tá com consistência parecida com consistência de sorvete, ó. Você bateu aqui com o fuê ou na batedeira por mais ou menos uns 3 minutinhos, já vai ser o suficiente. Porém, eu quero que isso aqui tenha uma consistência de gelato, né? Eu quero que aquela, que seja aquela textura que encorpa na boca. Então, por isso, eu vou usar, ó, o meu amigão nata de sempre, né? Como eu sou considerado o rei do sorvete aqui no YouTube, eu sempre faço sorvete à mão, sem batedeira, usando nata, tá? Você consegue encontrar fácil aí em qualquer supermercado, de rei de supermercado grande. Mas, ó, Will, eu não encontro nata de jeito nenhum. O que que eu posso substituir pra deixar com textura de sorvete? Você pode usar aqui, ó, creme de chantilly. Olha só, esse creme de chantilly que você compra em caixinha, ou até mesmo creme de leite fresco, tá? Você bate ele em chantilly, mas aí você vai precisar ter uma batedeira ou então um braço do Hulk pra bater pra chegar nessa consistência. Dentro dessa nata aqui, eu vou adicionar um, dois, dois ou duas, né? Colheres de açúcar, tá bom? E aqui, como a nata, ela contém bastante gordura, né? Acima de 50%, 55%, eu consigo bater ela aqui à mão, tá? E ela vai chegar na consistência de chantilly cremoso, que é o que nós precisamos pra poder dar consistência pro nosso sorvete aqui, né? Pra nossa base, né? Então, ó, vou bater aqui, ó, sem parar. E vocês vão ver aqui, ó, em tempo mais ou menos que real, que isso aqui vai transformar em uma consistência de chantilly. Olha só. E olha aqui, pessoal, bate aqui por mais ou menos uns 45 segundos. Olha a consistência de pico, ó. Deixa eu jogar perto aqui pra vocês verem, ó. Olha isso aqui. Olha essa consistência, ó. Consistência de chantilly, né? Então, ó, eu vou pegar aqui e vou incorporar na minha base, ó. Esse sorvete, ele não é muito doce, tá, pessoal? Ele é daquele sorvete equilibrado, que dá vontade de você comer, 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 sem parar. E olha só a consistência que ficou, pessoal. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Que isso, misericórdia. É ou não a base de respeito? Agora, ó, com nossos croutons de pão de queijo que nós fizemos, ó, nós vamos colocar aqui pra ele poder amplificar ainda mais o sabor de pão de queijo que tá nessa massa, tá bom? Ó, vou colocar aqui. Vou deixar somente alguns aqui, ó. Vou deixar alguns aqui, ó, pra poder finalizar depois que estiver pronto, tá? Que aqui agora não tem segredo, ó, só misturar, ó. Pra poder incorporar e absorver mais sabor de pão de queijo, tá? E tá pronto a nossa base de sorvete de pão de queijo. Agora, ó, minha boca tá até salivando com esse pote. É só pegar o pote e chuchar aqui dentro. Ó, tudo colocado aqui no poche. Olha, deu até na tampa e sobrou mais um pouquinho ali ainda, viu, pessoal? Deu bastante. Agora, pra finalizar, eu vou pegar, ó, um pouquinho desse trem aqui que nós separamos aqui, ó. Vou quebrar ele aqui na mão mesmo, se eu sei conseguir não machucar a mão, porque esse negócio aqui tá duro e crocante, ó. Escuta só. Hum, meu Deus, muito bom. Ó, muito bom. Ó, coloquei aqui e agora eu vou só pegar aqui em cima aqui, ó, desse jeito, ó. E aqui tá pronto o nosso sorvete pra poder ser levado lá pro freezer, tá? Vou levar lá pro freezer, deixar de um dia pro outro e eu já já volto aqui pra mostrar pra vocês como que é essa delícia que tá exalando o cheiro de pão de queijo, tá? Já volto. Vamos lá. Olha só a cremosidade que já tá derretendo, ó, ó, ó. Olha isso aqui, olha aqui, pessoal. Olha isso aqui, ó, olha aí. Olha essa textura aqui. Olha essa textura. Olha aqui. Olha aqui como é que ele fica. Tudo cheio de pãozinho, de queijo. Pera aí, dá licença. Hum, hum, hum. Vou falar uma coisa pra vocês, tá? Oi, vocês aí, vou te falar. Não tem jeito não, cara. Foi tudo aqui. Gente, é só fazer. Eita, oi, gordo. Curtiu a receita? Se curtiu, não esquece, ó, carca o dedo com força nesse like aqui, porque essa receita desse jeito, eu acho que você nunca viu na internet. E se for novo no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui. E aí E aí E aí E aí